Vai lá, Barbarui, vai pra B, não para não. Ó, já tô vendo que eu não sei K, não sei porra nenhuma, hein. Sabe de nada, inocente! Vê onde tá escrito B, vê onde tá escrito B. Não, isso aí eu sei, porra, isso aí também está chegando, né, porra, vai tomar tudo. Porque o Leiboy, Leiboy e o Vini já fizeram eco no primeiro round, esses caras saíram o nome. Claro! A W no segundo valeu. Não tem sonho, só lenda. Tem dois, dois assaix. Nossa. Obrigado. Time. Boa, turma, boa, boa. Boa, 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 bora. Fala pra ele, mas tu tá, Vini. Merê Ué bro, tem dinheiro tem que gastar a porra. Fica, fica na miséria. É isso, é isso Comendo ele aí, está com 10 likes, porra. Sumiu! No aluno tem eco. Ó de zero eu já não vou, hein? Hehe boys. ocideão Tá lá no fundinho. Barana tá avançada Eu vou bangar uma na cara aqui, banguei! Eu tô cego! Esse foi pro saco. Peguei o meio. Fundo meu. Onde? Pegaram o que tava maranda. Vai explodir! Passaram dois pro meio. Três meio. Mano, tem dois aí só. Um CT. Um CT. Nunca duvidei. Ih, tomei. Nem é pra mim. Tem um nabe morto. Pode só morrer. Outra vez? Tá na nossa base mano. Tem um na nossa base. Tem mais um? Eu vi CT. Ouvi CT. CT tem? Varana peguei. Certeza. Tá no elevador. Varana não CT. Comeu, comeu rampa. Joga animais. Só aquecer. O maluco é brabo. Dropa uma K aí pro Lee Boy. Não, não. Joga essa K aí. O cara desumil demais. Hahahaha. Quatro. Nossa. Joga uma K aí. Um, dois, três. Ih, rapaz. Tem que o cara fez alguma coisa agora hein. Aí sim. Tem no carro, tem no carro. Tem no carro, tem no carro. Carro, carro, carro. Carro morreu. Tô morto. Tô morto. Nossa, no meio tá miado. Acho que os três tão CT aí mano. Tem dois, tem dois. Já planta lá barba ruiva. Tô plantando pro fundo hein. Tô com muito pouca life véi. Eu to com muito pouca life véi. Eu smokei, eu smokei porta fundo aqui mano. Laranja. Laranja, marca o fundo. Tô comigo Lee Boy, eu to com dois de life véi. Churraspeira controle remoto. Porta fundo aqui é minha. Tem um aqui no fundo comigo. Um no fundo ali comigo. Girando, girando. Sai da minha aba, sai pra lá. Carro tá com 20 lives. Essa mira é hacker hein. Mano, tem dois costas. Cadê a... Tem um fundo aqui. Paranão. Nossa. Tem nada. Este elemento cara de pau. Ele vai dando pigtilho. Tá ligando. Sai correndo mano, sai pulando. Tem um com dead life. Tem dois ali. Um varanda. Mais um. Tá, 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 tá. Tô escuro velho esse cara mano. Dois CT. Dois CT. Nossa, tostera. Matei um meio. Varanda. CT, CT. CT e varanda. Tô gravando o segundo andar Ah, tem um CT Nice boy Na porta, porta da B Ah, tá lá na A, tá lá na A, mano Ah, tô cansado, véi Nice Nice work, team Nice job, team Pode abrir o botão Tá aqui, tá aqui com a bunda Esse pá passou varanda, passou varanda Varanda? Tem um varanda Ai, dá aqui Ai, moleque Morra Varanda subiu Minha vinha, vai Escuro baixo, subiu escuro alto, subiu escuro alto aí Morreu De novo, cara Caramba Vai me comer fundo aqui Continua fundo Então ele é? Vai lá ver ele Pode ficar vendo? Vai lá, vai lá Pode ficar vendo Caraca Já passou varanda Já passou varanda Foi Era um só varanda Um só varanda Tá viado Ajuda fundo aí Maguei varanda Ô filha da mãe Varanda tá safe Vintage é mais um Ai Os últimos dois fundos Varanda tá safe Aquela flash funcionou não? Os últimos dois fundos E vai Uhum Tem alguém? Maguei? Pode ter passado rampa Tô sem Passar agora, passando, passando Passou, passou Pô Cara Tomei Nossa Criqueiro Moço da smoke Boa vim, jogou muito Pira da p... Os cara vai ver esse round Errado Ó, se liga, se liga essa tática Ai Para Para Eu posso smoke aí Smoke aí Tem escuro Tá Nossa, eu caguei no pé deles Entraram meio Entraram meio Meio, meio Meio, meio Meio pra B isso Se você escutar comer Fala aí Tem escuro Tô olhando meio Tô olhando meio Relaxa Peguei um escuro Tem um aqui varanda Peguei meio Abre meio Peguei o outro Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Deve ter recuado já Varanda Varanda Vem comigo Subiu varanda Ali Esmocaram varanda Sem visão Peguei varanda Peguei varanda Peguei varanda Peguei um varanda Deve ter mais Pode ter mais varanda Obrigado Rocha Pode estar comendo meio Tô virando com vocês Certeza que tem mais varanda De novo não Boa Essa foi cagada hein Essa foi cagada Ah De ser cagada Se ir lá longe Nossa mas dupei Véio pra cá Nem quanto tempo sem jogar O cara vem e joga aí no UPA Véio Valeu tropa Fui muito gentle Tchau